Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Livelo lança uma campanha onde você solicita o cartão e ganha 3 mil pontos Livelo. É, e pode trocar por cashback. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Vizemaster chegasse eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Vizemaster. Abraço para todos aí, ó. Gente, o Bradesco e a Livelo lança uma campanha onde você pode solicitar o cartão através deste link aqui no site Livelo e pedir os cartões Bradesco, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Os cartões são pela bandeira ELO, América Express Visa e Mastercard. O Bradesco Visa Gold a cada um dólar um ponto e o Bradesco Exclusive Visa Gold também a cada um dólar um ponto, né? Já o Bradesco Prime Visa Gold de um dólar um ponto e o Visa Platinum do Bradesco também um dólar um ponto. Já o Bradesco Prime Visa Platinum um dólar equivalente a um ponto e meio e o Bradesco Visa Infinity a cada um dólar é igual a dois pontos, tá? E já o Bradesco Prime Visa Infinity a cada um dólar é igual a dois pontos, dois pontos. E já o Bradesco Visa Eterno Private é igual a quatro pontos por cada dólar. E já o Visa Eterno Top Tier Bradesco a cada um dólar é igual a dois pontos, três pontos. E no exterior, três pontos válidos até 31 do 12 para os cartões a Eterno. E aí você pode cadastrar na campanha da Livelo, receber o cartão, vem aqui e cadastre conforme eu estou mostrando o botãozinho, cadastrar o cartão. Você tem até o dia 30 de abril para solicitar o seu cartão e participar da promoção e ganhar três mil pontos adquirindo os cartões do Bradesco. Gente, você sabe muito bem que os pontos na Livelo se transformam em pontos ou em cashback. E em cashback, a cada mil equivale então a uma quantia em dinheiro que eu vou mostrar para vocês. No entanto, os cartões da América Express a cada um dólar para o Green é um ponto, para o Gold a cada um dólar um ponto, para o The Platinum Car um dólar é igual a 2.2 e para o Gold, a América Express equivale a um ponto a cada dólar gasto. O Gold, a América Express também exclusiva, um dólar um ponto. O Platinum Credit, um dólar um ponto. E o Amex Gold Credit, um dólar um ponto também. E o Amex Platinum Credit, aquele puro, um dólar um ponto também para o América Express. Já os cartões Mastercard Gold, um dólar é igual a 0.8 e o Mastercard Gold exclusivo, um dólar é igual a 0.8 pontos. No Prime Gold, um dólar um ponto e o Platinum Mastercard é um dólar um ponto, tá? Já no Platinum Prime, Mastercard um dólar um ponto e para o Mastercard Black, é normal, um dólar é igual a um ponto e oito e no Prime, um dólar é igual a um ponto e oito também. Já para o cartão Elo, mais e Elo mais exclusivo, um dólar um ponto para cada, tá? Já o Elo Graffiti e o Elo Graffiti Prime fica da seguinte forma. O Elo Graffiti normal, um dólar um dólar é igual a 1.4 e o Prime 1 dólar é igual a 1.5. Já o Bradesco Elo Nankin Diners é igual a 2.2 pontos a cada dólar gasto e 3.3 pontos no exterior. Já o Prime Elo Nankin Diners, 2.2 e 3.3 no exterior. Já o Elo Nankin e o Elo Nankin do Prime, a cada 1 dólar é igual a 2.2 pontos, tá certo? Então, são essas as pontuações dos cartões para o Elo, para o América Express, para o Visa e para o Mastercard. Sendo o Mastercard um dos piores pontos do Bradesco. O Bradesco deu uma diminuída nos cartões Mastercard. Vocês viram aí que realmente caiu violentamente, chegando a 0.8, se transformando um dos piores cartões do Brasil em pontos, tá certo? Logicamente, pela bandeira Mastercard. Quando você fala em virar cashback os seus pontos, eu vou fazer uma simulação aqui no site da Livelo, no aplicativo, para vocês saberem quanto que eles estão pagando por cada mil pontos jogados aqui no aplicativo. Então, eu estou mandando aqui para o aplicativo mil pontos, tá? Então, o equivalente a mil pontos, a partir de 300 você já pode resgatar. Eu estou adicionando aqui a quantidade de pontos que desejo transferir, mil pontos. Então, no caso, resgataria 15 reais. Ou seja, por cada mil, eles me dariam 15 reais. Não vale a pena. Eles estão pagando muito pouco a quantidade de milhas perante ao que eles estão transformando em cashback. Se você fosse comprar mil pontos em uma instituição que vende pontos, milhas, então, a cada mil pontos comprado na Smiles, na Latanto do Azul, você vai pagar 70 reais. E se você vender, por exemplo, para sites que compram milhas já habituados a fazer isso, geralmente eles pagam 3 centavos a venda das suas milhas. E aqui, no caso, eles estão pagando 0,015, ou seja, um centavo e meio. É muito pouco, tá? Muito pouco perante a venda de milhas pela Livelo. No entanto, aquelas pessoas que estão necessitadas de dinheiro e têm aí uma quantidade imensa de milhas junto ao Livelo e estão precisando de uma grana, eles depositam na sua conta corrente. Então, você vai fazer a venda, digitar aqui sua agência e conta, e eles vão depositar na sua conta esse valor aí. Então, você pode resgatar pontos através de cashback na sua conta corrente que você cadastrou com o seu banco junto ao Livelo. É mais uma opção para você ter aí junto ao Livelo, além de transformar pontos, comprar passagem aérea, produtos no shopping da Livelo, tem agora também cashback. Tá certo? Tá aí para vocês a novidade, lembrando que até o dia 30 de abril, para ganhar pontos, Livelo, 3 mil pontos aos cartões do Bradesco. Solicitando os cartões através desse link, você vai ganhar 3 mil pontos aí e cadastrar, não pode deixar de se cadastrar na promoção, tá bom? Recebeu o cartão correndo, cadastra ele aqui no site da Livelo, tá ok? Esse link, literalmente, é o link da Livelo, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Bracadiluxo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.